Vamos falar sobre filiações, o PSD partido conquistou a adesão no interior do Estado de lideranças políticas trazendo essas lideranças para a sua sigla, colocou dentro da sigla essas lideranças e levou para a situação nomes que podem ser importantes para essa disputa eleitoral 2022. Como é que está essas filiações lado a lado, Levaldo? Olha, só hoje são três filiações de prefeitos do Progressistas para partidos da base governista. A primeira foi logo cedo da manhã para o PSD de Edidado, a prefeita de Cocal de Telha. A prefeita de Cocal de Telha assinou hoje a filiação, numa solenidade simples, porém com forte presença política, inclusive do pré-candidato Rafael Fonteles. Vamos acompanhar. No PSD, a prefeita Carinha Aragão assinou a ficha de adesão ao partido, numa mesa com forte presença política. Lideranças da sigla, secretário de governo Osmar Júnior e o pré-candidato ao governador Rafael Fonteles. A prefeita justificou a nova postura política e a troca do Progressistas pelo PSD, sigla da base governista. Estou muito feliz em estar aqui hoje fazendo parte do PSD, nada mais justo do que estar retribuindo o trabalho, o desenvolvimento que os deputados Georgiana e Júlio César têm feito em nosso município. Então estou aqui hoje muito feliz em estar podendo contribuir com eles no PSD 55. A prefeita é uma prefeita muito competente, ao lado do Rodrigão. Além disso, ela tem o apoio de todos os vereadores que compõem lá, o apoio à sua administração. E o PSD só tem o orgulho de recebê-la, como nós vamos ter o orgulho de receber outras adesões de outros partidos. Rafael Fonteles confirmou movimento de adesões ao bloco da situação. Quando há o reconhecimento da população, esses gestores que reconhecem e estão sintonizados com a população, tomam a decisão, no caso, bastante acertada, de seguir o caminho aqui do PSD na base do governo, mostrando exatamente esse reconhecimento do trabalho prestado pela população de Coca-Oditeira. Isso deve acontecer, acredito eu, em várias outras situações ao longo dos próximos dias. E o recado de Rafael Fonteles. Do PT, não sai ninguém. Não tem o conhecimento de nenhum prefeito do Partido dos Trabalhadores que não esteja com o Partido dos Trabalhadores. Desconheça essa informação. Elevaldo Barbosa, filiações, portanto, e tem outro prefeito que também decidiu adotar nova postura. Correto, Joelso. Raimundo Sobrinho, que foi logo na sequência, ele é prefeito de Currais, um município lá pertinho de Bom Jesus, no sul do estado, e hoje assinou a ficha de filiação ao MDB. Foi na sede do MDB e lá com a presença do pré-candidato, a chapa majoritária, quase que completa, né? O pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles, o vice, temista Cris Filho, João Maddison ali do lado, né, Lídia? E ali o prefeito, esse de cabeça escura, Raimundo Sobrinho, que foi agora para o MDB. E o secretário de governo, que é o coordenador da campanha, será o coordenador da campanha, Osmar Júnior. Foi um ato, assim, de formalização dessa adesão, que segue hoje à tarde, no final da tarde, na sede do PT, com o prefeito de São José do Peixe, Celso Antônio, que também trocará o Progressistas, agora pelo PT, né? Partido dos Trabalhadores. Lídia, movimentação, Lídia? É, e essa filiação da tarde vai ser a mais simbólica, né, digamos assim, porque o prefeito deixa o Progressistas para se filiar ao PT, né? Então, com certeza, a base vai fazer aí uma mobilização especial, né, o Partido dos Trabalhadores para esse momento, pelo significado que tem, né? Eles estão aí, no dia de hoje, né, apresentando três baixas na oposição, e essa última, que irá ocorrer hoje às cinco horas, tem esse significado especial, já que a filiação vai ser ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Rafael Fonteles e do governador Wellington Dias. Mas e a oposição, Elivaldo? Como é que assiste ou reage a essa saída, né, de lideranças políticas importantes para a situação? Você ouviu uma liderança importante do Progressistas, presidente do partido. É lógico, e a pessoa aí mais adequada para comentar essa situação. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente estadual do Progressistas, o deputado estadual Júlio Arco Verde, que reagiu às baixas do partido, neste momento, diria assim, da disputa política ou da pré-campanha. Vamos acompanhar. A oposição nunca teve tão consistente como está. A oposição está muito firme. Nós estamos montando uma grande chapa de deputados estaduais, uma grande chapa de deputados federais. Recebemos adesão todos os dias. O que acontecia, vocês têm que fazer uma análise. O governador Wellington Dias ganhou a eleição de 2018 com 53% dos votos, com nós do lado dele, com os progressistas do lado dele. Hoje em dia virou Fla-Flu. Toda cidade tem um lado que é do governo e tem um lado da oposição. Nós vamos fazer isso em toda a cidade do estado do Piauí. Isso é que está deixando o pessoal da base preocupado. Porque nós vamos ganhar, como estamos ganhando, nas grandes cidades e nas menores cidades. Onde a gente não ganha, a gente empata. Está aí a fala do presidente do Progressistas, Lídia, deixando claro que, tratando o assunto como episódico, ele trata como o assunto, lado a lado acontecerá esse tipo de postura. É até um episódio que a gente acompanha em todo o processo eleitoral, essa disputa por lideranças, um lado tentando conquistar lideranças do outro lado, e agora nesse pleito estadual tem ganhado muito destaque nessa disputa pelos prefeitos, principalmente porque foi a oposição com os progressistas que iniciou esse trabalho de tentar construir uma base e apresentar um maior número de prefeitos. Hoje é o partido que tem o maior número de prefeitos no estado e sempre nos discursos dos progressistas eles colocam a importância dessa base. Na argumentação do deputado Júlio, o que ele coloca é que o partido continua tendo o apoio de prefeitos das maiores cidades, de lideranças importantes, conseguiram recentemente o apoio do grupo do prefeito Monsanta, lá de Parnaíba, tem prefeitos em outras cidades maiores, o apoio de outros prefeitos de cidades maiores do interior do estado, e o que eles colocam é que foram aí três baixas, mas seriam baixas que não teriam um impacto tão grande nesse projeto da oposição, mas que Júlio coloca que eles estão trabalhando para manter esse grupo unido, ou seja, evitar aí futuras baixas, saídas de prefeitos da oposição para partidos da base aliada. Elivaldo, é aquela história, ficar vigilante com os seus liderados. Até porque fontes do governo informam que as adesões não ficarão nesses três gestores. Há uma expectativa de filiações de nove prefeitos do Progressistas a partidos da base aliada. Vários partidos da base aliada, como nós tivemos hoje três, o PSD, o MDB e o PT. Isso continuará acontecendo e já tem nove previstos. Mas para você ter uma ideia, digamos assim, da força que o Progressistas tem, o segundo maior partido em quantidade de prefeitos é o PSD. Elegeu 40 na eleição de 2020 e agora chega a 41. E o Progressistas tem mais de 90, né? Para você ter uma ideia, né? Só a força do Progressistas. Então, é claro que ninguém quer perder ninguém, né? Por menor que seja o município, aparentemente menos importante do ponto de vista político, mas ninguém quer perder, né, Lídia? Ninguém quer perder apoio. Agora, claro que isso tudo vai ser dimensionado pelas forças governistas e pelas forças de oposição e faz parte da estratégia. A estratégia não é só procurar se fortalecer por fortalecer, mas o fortalecimento também atingindo o aliado, aliás, o adversário mais próximo. Ou seja, trazer... Desfalcar o palanque e o opositor. Tirar um de lá e pôr um K. Ou aquele jogo de dois pontos, né, Livaldo? Você tira um e ganha outro.